Ouve essa, que essa aí é foda Clique em gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Ative suas notificações Murilo Azevedo, fonte do funk E se a mina for gordinha Vai pagar duas passagens Pai senta, pai senta, pai senta Pai senta na pica Rebola, rebola, rebola Rebola por mototex Essa é a DJ Itaína e essa novinha É covarde Pai senta, pai senta, pai senta Pai senta na pica Rebola, rebola, rebola Rebola por mototex Essa é a DJ Itaína e essa novinha É covarde Uma sentada, uma sentada, uma sentada Uma sentada, uma sentada, uma sentada Essa é a DJ Itaina e essa novinha é a covarde Babáforo, setor, 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 setor Babáforo, setor, setor, setor Amoril Acevedo, depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Tu não quer mais andar a pé Adora uma sucessagem Vai sentar na pica, rebolar por mototaxi Vai sentar na pica, rebolar por mototaxi Até a sainha for curtinha, tu não paga nem passagem Vai sentar na pica, rebolar por mototaxi E se a mina for gordinha, vai pagar duas passagens Vai sentar na pica, rebolar por mototaxi E se a DJ Itaina e essa novinha é covarde Vai sentar na pica, rebolar por mototaxi E se a DJ Itaina e essa novinha é covarde Vai sentar na pica, rebolar por mototaxi E se a DJ Itaina e essa novinha é covarde Vai sentar na pica, rebolar por mototaxi E se a DJ Itaina e essa novinha é covarde Vai sentar na pica, rebolar por mototaxi E se a DJ Itaina e essa novinha é covarde Vai sentar na pica, reb Solarzые am vão ver